Esta iniciativa, finalmente, já há longa data que eu venho a desafiar todas as associações e as coletividades da nossa União para fazerem este tipo de evento, aceitou o meu desafio e a cerca de 5 coletividades criaram uma comissão da Organização da Extra Mostra das Coletividades. Aceitaram o meu desafio, num fundo também me desafiaram, após quererem levar esta situação avante e a União desde logo aceitou. Portanto, vão-se desenvolver aqui diversas atividades. Um dos segredos do sucesso é a preparação. Nós preparámos muito bem esta edição, acreditamos até que vai ser a melhor edição das três que já houveram e quando se prepara tudo com muita atenção ao pormenor, o nervosismo Acho que vai ser uma edição mais forte, mais interessante e também já estamos rodados, também já trazemos o know-how das edições anteriores, acho que vai ser muito forte e acho que as pessoas da Senhora da Hora e Salomeia vão adorar. Muito boa vibe, com muita intensa que as coisas funcionem e eu tenho a prova disso que recebi na passada terça-feira uma das reuniões de coletividades e vi algo que já não vi há muito tempo, que é uma união fantástica entre as coletividades e o asso. Nós temos muito sal em tudo, a parte da restauração está muito bem temperada, a parte da restauração está a ter uma atenção redobrada para que não falhe nada, no que toca até à própria oferta, à preparação de tudo, o local onde as pessoas vão comer, as mesas são muito dignas e muito confortáveis para estar toda a gente a comer em comunhão, a assistir aos concertos, as bandas que vêm cá são bandas também conhecidas por atrair muita gente e entreter e animar muito neste tipo de contextos, as próprias coletividades que estão cá inseridas são coletividades que se entregam à causa. Nós sabemos também, e essencialmente vão ser eles e não nós, vão fazer a festa, que são as coletividades, cada tendazinha, cada barraquinha que temos aqui, representa um clube, uma associação, uma coletividade, que tem uma história muito grande. Em relação aqui às palavras do Pedro, pois sem dúvida que o Mário também tem a ideia que eu sou Pedro e eu o apoiei, porque o Pedro agora só tem um conhecimento grande para a parte da alimentação, não vai faltar comidinha para toda a gente, com certeza e bebida, se se vão diluir bem, vai ser uma grande festa. Nós vamos encontrar uma diversidade na alimentação que nós tentamos este ano alargar para que fosse importante, vamos ter caldo verde, vamos ter bife, vamos ter sardinhas. E não é sem João. E não é sem João, mas nós quisermos fazer questão de termos, porque estamos num ambiente propício a isso, vamos aproveitar e vamos dizer às pessoas que isto vai ser mesmo muito bom e vai ser diferente e posso lhe dar um aspecto muito positivo que até foi falado e que já estava tratado pelo Mário e pelo Vasco foi, por exemplo, as casas de banho neste evento. Este ano vamos ter casas de banho para os nossos visitantes, portanto estamos a preparar… Mostra o cuidado que têm para os nossos visitantes. abrilhantados com uma surpresa que o Mário confirmou ontem e que foi um desafio que foi feito para mim também na reunião das colegas de idade e vamos ter a presença surpresa e confirmadíssima do Agrupamento 921, que é um agrupamento que esteve presente e fez um sucesso no The Voice e que vai ser com imenso orgulho… Um grande trunfo. Nesta amostra, porque como devem calcular, este agrupamento tem uma agenda fortíssima agora depois de ter estado o Presidente do The Voice e é realmente de coração aberto que eles nos presentearam e confirmaram que não tinham Mário que vão estar cá presentes. Vai haver muita comida e comida, mas também vai haver muita música, muita música e muita alegria e sobretudo também as próprias coletividades vão apresentar várias atividades que vão encantar com certeza às pessoas, mas referente à música, nós temos a Banda Cru, que aqui o Mário é localista e guitarrista também, que tem um estilo muito interessante e as pessoas com certeza vão gostar muito e vão se divertir. Depois temos o Telmo F, que é um showman, é um DJ e cantor que atrai muita gente e diverte muita gente e ele próprio é um espetáculo porque é muito bem disposto. Um sexta-feira, no sábado, temos a abertura com o Ricardo, que é música de baile, Ricardo Sousa e vamos ter o Moreno, que é um cantor de música de baile que neste momento está na moda. É um artista que eu conheço de pequenino, é um miúdo que eu vi quase nascer, mas é um espetáculo, vai atrair muita gente, isto vai ser uma grande festa e convidamos toda a gente da Senhora da Glória de Salma Médio a não perder esta oportunidade de se virem a divertir e quase, quase de graça vai ser interessante porque é feito pelas coletividades. atividades, normalmente as coletividades o virem lucrativo no 15 e 16 de setembro, que é sexta e sábado... ... ... ... ...